Numa cidade muito longe, muito longe daqui, que tem favelas semelhantes às favelas daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra, de polícia e ladrão, não sabe ao certo quem é, quem é o herói, quem é o vilão. Não sabe ao certo quem vai. Na ida, na volta, na volta, não sabe ao certo se vai ou volta na contramão. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Quando ele manda um remédio, quando ele compra um feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei, que vira homem mau. Porque tem homem da lei, que vira homem mau. Quando ele vem pra atirar, quando ele avança o sinal. Quando ele tem que salvar, e sai lá quando gerar. E tanto lá quanto cá, ladrão que rouba ladrão. Não tem acerto. O pedido. Errou. Não tem perdão. Quem fala muito é X9. Mas o X do problema, tá na corrupção. Um dia o bicho pegou. O couro comeu. O couro come. Polícia e o bandido bateram de frente. E aí... Aí foi a Vera. Bateu de frente Um bandido e um sub-internete lá no batalhão. Foi tiro de lá e de cá. Balas perdidas no ar. Até que o sinistro gritou Dois corpos no chão, que azar. Peridos na mesma ambulância. Uma dor de matar. Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar. Polícia e o bandido trocaram farpas. Trocaram farpas. Farpas que pareciam balas. E o bandido falou. Você levou tanto dinheiro meu. Agora tá querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Vendo o que deu, a gente tá aqui. Pedindo a Deus pro corpo resistir. Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição. É que além de vocês, mas ainda enfrenta. Um outro comando, outra facção. Só tem alemão. Um sanguinário, um bando de otário. Marrento querendo mandar. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado assim. É que o judiciário dá dor. O legislativo tá financiado. E o pobre operário que joga seu voto no lixo. Não sei se por raiva ou só por capricho. Coloca a culpa de tudo nos homens do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população. E se eu morrer, vem outro em meu lugar. E se eu morrer, vão me poder corar. E se eu morrer, será que vão lembrar? E se eu morrer, será que vão chorar? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Chega de ser subjulgado, subnutrido, subtraído. Um subbandido de um submundo. Subtenente de um sublugar, subproduto de um subpaís, subinfeliz. Derecha!